O que pode representar a extradição e a condenação do fundador do site Wikileaks para o jornalismo investigativo global? The recent indictment of Julian Assange by the U.S. government under the Espionage Act, which I was mentioning before, is probably the most chilling development for journalism. He's not a popular man, and a lot of journalists are not comfortable with him, but the point remains that he was indicted for publishing information. And for us in the United States, that crosses a line, and it has implications for all kinds of journalists who actually publish the information that Wikileaks brought to light. I mean, there is really no practical difference between what Wikileaks did in that case and what the New York Times did. and that is what is so terrifying about it. It seems, I'm not sure, well, I shouldn't say, but the extradition is a big question. Like, I'm not sure whether he will be extradited. It's not clear. So, this indictment, the process against Julian Assange, in this law of espionage that I mentioned in 2017, is the most overwhelming aspect of this all. Because it's true that he is not the most popular person in the world, journalists don't feel safe, or, like, a desire to deal with him, but the problem is that the accusation against him is to publish information. Public information is what the imprensa does. So, technically, for us, in the United States, there is no difference between him publicing information and what the New York Times did with the information that he published, which also were published. And if he will be extradited or not, we still don't know, but the implication is big in the process. Hi, good morning. I would like to ask how did the Intercepts came to the fund? Because, by what I researched, it seems to be confused with the publication of Snowden's case. I would like to ask if it was a project for publication or if it was a project already thought previously. And another question that I would like to ask is to ask if Snowden, in some moment, was an anonymous source or if it was always a source that was revealed along with the report. And, by it being a source source, what were the implications in relation to his personal security and how did he continue the continuation of this report in terms of a protection, including a exile, etc.? How did this deal of continuing to publish something very important and, at the same time, continue to protect him? Yeah, okay. Sobre a fundação do Intercept, ela já falou um pouco antes, mas surgiu justamente na esteira do caso de Snowden, para criar um ambiente, um ecossistema que tivesse a capacidade de publicar aquelas denúncias graves e importantes que com certeza teriam uma reação do sistema, né? E isso a gente viu aqui no Brasil com a Vaza Jato, exatamente a mesma coisa. Na primeira semana de publicação da Vaza Jato, uma fonte minha, um amigo meu, que tem muita proximidade com os procuradores, estava conversando com um deles, e aí o procurador estava em pânico, como vocês podem imaginar, pensando não só o que estava publicado, mas o que viria a ser publicado pela frente, porque, como os diálogos são autênticos, mesmo que eles não reconheçam, eles sabem o que eles fizeram no verão passado e sabiam que nós sabíamos, né? Então, naquele momento de pânico, ele conversa com esse meu amigo, e esse meu amigo fala para ele, olha, eu estou muito tranquilo que isso caiu na mão do Intercept, porque poderia ser muito pior se caísse em outras mãos. Aí eu perguntei para ele, ah, mas o que você quis dizer com isso, né? Porque a gente estava no meio da confusão toda, a gente não estava parando para filosoficamente pensar sobre isso, né? Aí ele falou, cara, se isso cai na mão de pessoas irresponsáveis, jornalistas irresponsáveis, eles podem, por exemplo, publicar a informação privada dessas pessoas, que é justamente a quantidade de informação que a Betsy falou, que nós discutimos todos os dias sobre o que não publicar, né? Essa massa de informações não publicáveis porque não tem interesse público. E, por outro lado, se isso cai na mão de empresas, digamos, que fazem parte do sistema, de grandes empresas de comunicação que fazem parte do sistema, ele me disse, esse material poderia ser, inclusive, usado como uma espécie de chantagem contra esses personagens, né? porque você pode, por exemplo, chamá-los para conversar, mostrar o que você tem potencialmente, publicar algumas coisas para fazer de conta que você está fazendo jornalismo e segurar outras embaixo do braço e passar a vida inteira chantageando essas pessoas, que vão ser ministro da justiça, que, eventualmente, vai ser presidente da república. Então, você tem essa pessoa na mão. Isso é um poder muito grande. Isso é uma responsabilidade muito grande para jornalistas terem na mão. Então, para a sorte desses personagens, o Intercept foi o lugar onde esse material foi parar. porque, realmente, poderia ser muito pior, né? Just to add to the question about Snowden, I mean, in his case, he made the decision to come forward with this information, even though he knew that his identity would be revealed and he was prepared to take that risk and he wanted to become, you know, a figure that spoke to the world, which he has done. He's done a tremendous amount both to publicize the original story and to just draw attention to the role of a whistleblower in journalism. But we always think very hard when we do stories that we know will have risks to sources about how to balance those risks with often their desire to have the information out in public. So, really, it's a decision that they have to make, ultimately, about whether they're willing to undertake those risks. With respect to the case of Snowden, it was he who took the decision to divulge this material. And he knew that he would have his identity revealed. And he, he maybe wanted to become a character known in the world and he also wanted to to take a look at the role of the deletor in journalism of the investigation. We have a lot of what our sources reveal to us and also with the desire of the sources that the material is revealed or published. Sometimes it's the desire of them that the information is spread and we have to take everything into consideration. I want to take another question here for Leandro in cima of the last question. How many people are still involved in the operation of the Vasa Jato? In fact, three questions in one just. How many people are involved? How are the relation with the partners that also are publicing some things like the Veja e a Folha e se ainda tem muita coisa por vir? A terceira não posso responder. Mas tem. A gente começou quando a gente recebeu o material muito poucas pessoas dentro do Intercept sabiam sobre o material. a gente fez um esquema de trabalho que a gente como se fosse onion rings tipo anéis de cebola que a gente começou do centro e foi aos poucos abrindo para mais pessoas da equipe conforme a gente sentia a necessidade de elas se envolverem no trabalho. Então isso foi feito também por uma questão de segurança. Não só da equipe toda mas como pela integridade do material. Porque a gente queria evitar e conseguiu até hoje quase meio ano de publicação nunca jamais um diálogo vazou da redação do Intercept nenhuma linha de conversa nada. Então a gente estava primeiro com algumas pessoas depois colocou outras outras e outras e aí na última na semana anterior a publicação toda a redação do Intercept Brasil estava envolvida nisso e uma parte da redação nos Estados Unidos que estavam nos dando apoio para o trabalho. aqui no Brasil nós somos 17 18 pessoas porque eu considero todo mundo mesmo porque assim o pessoal do administrativo estava envolvido nisso porque estava marcando reunião estava comprando passagem aérea estava sabe envolveu todo mundo de fato da redação e aí isso fora os nossos advogados você pode contar aí mais 3 4 advogados pessoal de segurança nos Estados Unidos talvez no ápice a gente pode ter tido um envolvimento de 25 pessoas simultaneamente nisso aí depois ao longo do tempo que a gente também foi aprendendo a trabalhar com material e criando um sistema lógico a gente foi diminuindo isso porque a redação precisa continuar a sua vida fora do caso Vaza Jato também então hoje a gente tem um grupo de Vaza Jato que é móvel eu não sei precisar quantas pessoas às vezes tem 3 pessoas trabalhando nisso aí quando vai publicar matéria de fato tem 7 8 é um pouco elástico isso vai e volta então foi mais ou menos essa lógica que a gente usou na época a segunda pergunta era ah sim os parceiros eles entraram por alguns motivos talvez o principal deles é que nós não consideramos o arquivo da Vaza Jato uma propriedade do Intercept a gente acha que esse arquivo é uma propriedade da população brasileira ele é um arquivo de interesse público por si só né então quando você chama os parceiros que você tem da maior revista de direita do Brasil a agência pública que é um site progressista de esquerda você dá a possibilidade a 20 jornalistas de olharem esse material com o olhar deles então o Intercept nunca vai poder ser acusado de fazer o que se fala nos Estados Unidos de cherry picking né de você escolher só aquelas informações que nós Intercept queremos publicar os repórteres da Folha da Veja do El País agência pública UOL BuzzFeed News eles tem acesso a integralidade do material como os nossos jornalistas tem fazem buscas com a consciência jornalística deles e publicam as histórias que eles querem publicar nos veículos deles né isso pra gente foi muito bom porque deu ainda mais força pro material que a gente não poderia ser acusado de um bando de comunistas querendo implantar o socialismo no país né então esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente chamou esses parceiros pra trabalhar com a gente bom dia com as divulgações da Lava Jato a gente é evidente vários assim vários ataques a legitimidade jurídica e legislativa da sociedade brasileira me parece que tem uma certa falta de indignação da população brasileira mesmo depois de todos os dados terem sido divulgados e a legitimidade deles ter sido comprovada nos Estados Unidos você já vê algo maior agora com a divulgação das relações entre Trump e o poder ucraniano em relação a sabotagem dos partidos de oposição pro The Intercept qual é o grande desafio pra maior mobilização da sociedade brasileira em termos de indignação em relação ao que foi divulgado bom eu vou falar sobre o nosso caso aqui e depois seria importante se a Beth quiser comentar o caso Trump ucrânia pra gente também entender qual é a diferença entre o impacto do jornalismo aqui e o impacto do jornalismo nos Estados Unidos eu acho que a gente tem que mudar um pouco a maneira como a gente enxerga o impacto de jornalismo no geral até agora acredita-se que por exemplo uma grande vitória de um jornalista numa redação é derrubar um ministro com uma reportagem por exemplo e aí você vai ver que o Sérgio Moro não caiu ele segue onde ele estava antes da Vaza Jato muito mais enfraquecido muito mais contestado eu não acho que esse impacto seja uma medida de sucesso para trabalho jornalístico porque ele é muito pouco significativo no longo prazo para o país porque você derruba o ministro o governo vai colocar outro né talvez um pior caiu o ministro da educação anterior e entrou esse que é um completo maluco né a gente está vendo agora eu estou com saudade do outro que era um maluco pela metade só então ao mesmo tempo se você for ver as movimentações do sistema você vai ver que a Vaza Jato já está causando impactos muito importantes o principal motivo pelo qual o Sérgio Moro foi ao governo foi para aprovar o que ele chama de pacote anticrime certo e o coração do pacote anticrime era o que ele chama de excludente de licitude que era uma medida extremamente controversa porque você poderia dar a chance de forças de ordem armadas por exemplo assassinar civis alegando um momento de tensão ou forte emoção né você quebra os protocolos e a parte da polícia correta obviamente usaria isso da maneira correta mas a gente sabe que por exemplo existe uma parte da polícia que ia usar isso para simplesmente assassinar dissidentes inimigos tomar territórios como a gente tem milícia no Brasil por exemplo no Rio de Janeiro né era quase como uma lei que protegia a ação de milícias e isso foi derrubado o congresso já disse que não vai aprovar isso e eu reporto isso sim a força que a Vaza Jato teve em relação a imagem do Sérgio Moro porque era impensável imaginar que isso não seria votado era impensável imaginar que o Sérgio Moro não teria força para isso no principal projeto dele né então por exemplo a avaliação de que é possível soltar alguns dos presos que estão presos que ainda não tiveram seu julgamento terminado né esse julgamento de segunda instância o Brasil hoje está mantendo pessoas presas ilegalmente contra a sua própria constituição e a mudança de entendimento do STF em relação a isso tem diretamente a ver com a Vaza Jato o principal ministro do Supremo que está tocando isso lá dentro que é o Gilmar Mendes ele cita a Vaza Jato e o Intercept todos os dias nas sessões do STF então tem uma força muito grande se movendo nas instituições que não é tão visível entende não é sair um ministro não é afastar um procurador é uma é uma movimentação institucional que ela vai fazer diferença no longo prazo no país e uma diferença positiva isso foi muito rápido e muito breve então acho que a gente tem boas notícias em relação ao impacto do jornalismo nesse caso eu acho eu acho que a Vaza Jato actually his corruption was in plain sight thanks to journalism for a long time he's completely corrupt the way his businesses operate the conflicts of interest there which journalists have done tremendous work exposing even this case of the Ukraine everything was known about it was reported we reported in the intercept the New York Times also reported it back early in the summer didn't get very much attention you know because there's so much going on he's a sort of master of distraction every day there's a new outrage and people are kind of zigzagging and you know for whatever reason it took this whistleblower coming forward and that story to really start to have an impact and you know we're all watching with great interest to see what happens next sim o impacto da lava jato tem sido grande foi grande mas ainda está acontecendo é uma coisa que a gente ainda não sabe como vai se desenvolver porque leva um certo tempo para as instituições absorverem completamente e processarem tudo isso e também é o seguinte jornalistas não controlam o impacto o impacto é uma coisa que acontece lá com o Trump a corrupção dele é aberta é conhecida isso devido ao trabalho jornalístico da imprensa esse caso da Ucrânia veio agora a baila a Intercept publicou o New York Times também publicou e não teve um impacto tão grande assim porque tem tanta coisa acontecendo vindo dele que as pessoas ficam com a atenção dividida agora esse último acontecimento dele ter pego o delator que delatou ele e está segurando processando esse cara dando em cima dele isso é uma coisa que está chamando muito atenção e estamos vendo ainda o impacto que isso está causando primeiro ela aqui e depois lá no fim e infelizmente nós não vamos ter o tempo todo que a gente pudesse chegar até alguma hora mas eles têm um compromisso vão precisar sair no máximo meio dia e meia então vamos terminar com essas duas últimas perguntas Oi minha pergunta tem a ver com o formato vocês falaram muito sobre confiabilidade de fonte do material entre escolher ou não escolher publicar alguma coisa o material da Vaza Jato ele é muito extenso e muito denso também escolher segurar ele e ir publicando de forma seriada em vez de segurar por mais tempo e soltar tudo de uma vez tem a ver também com a forma com que as pessoas consomem informação Olha na verdade essa decisão ela foi baseada em duas duas discussões que nós tivemos uma delas e a mais importante talvez a única que fosse necessária a ser respondida é quando nós olhamos o material parte infeliz né nós vimos que poderia ter crimes em andamento e eventualmente pessoas presas ilegalmente injustamente né que não tiveram um julgamento adequado então nós como jornalistas não poderíamos esperar um ano um ano e meio pra ter tudo aquilo montado pra publicar depois nós não dormiríamos com a nossa consciência tranquila em relação a isso né então tinha uma emergência de escoar o material e por outro lado o material ele é tão vasto e tão complexo que não existiria momento que você chegaria e diria ok agora nós vimos agora nós vamos publicar tudo porque esse tudo talvez nunca exista nunca chegue esse dia talvez nunca chegue ainda até hoje matérias são publicadas em consultas ao próprio arquivo Snowden até hoje anos depois porque a realidade produz novos fatos e você volta aos arquivos pra conferir confirmar aqueles fatos isso possivelmente vai acontecer com a Vasa Jato também né talvez daqui a dois anos três anos cinco anos um fato novo que tá acontecendo agora que a gente ainda não sabe vai ser trazido a público e nós podemos voltar ao arquivo pra ver se o arquivo traz novas respostas em relação àquele fato né então não existiria esse momento de agora nós vamos publicar tudo porque talvez esse tudo nunca exista nunca chegue nesse dia Oi boa tarde eu na verdade tenho duas perguntas que elas são meio interligadas a primeira é falando tanto do caso Snowden quanto do caso da Vasa Jato foram grandes marcos né na política internacional e na política brasileira e que mostraram enfim casos muito escandalosos né coisas muito marcantes e eu queria saber se vocês do Intercept antes mesmo de publicarem as informações vocês tinham alguma noção da dimensão que isso ia se tornar depois e da repercussão que isso ia ter tanto no governo dos Estados Unidos quanto no governo do Brasil no caso Vasa Jato né e caso Snowden e eu também queria perguntar especialmente no caso brasileiro com a Vasa Jato se isso trouxe uma nova reconfiguração para o jornalismo investigativo aqui dentro o jornalismo aqui no Brasil eu vou dizer que desde o momento que nós percebemos que o arquivo material no Vasa Jato caso foi authentic nós sabíamos que foi significativo sim nós 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 amamos and I could see, even though I'm not Brazilian and I don't have the context, even I knew about Lava Jato and its tremendous global stature, right? So this was clearly very significant and something we had to take great care with because there was a lot at stake and we do try to, whenever we have information as I said before, we can't control the impact, but we do have to think really hard about it and every time we have an archive of material we think not just about its impact in the world, but its impact on individual people who that may have like something very personal at stake Sim, no momento em que nós percebemos que aqueles arquivos que recebemos da Lava Jato eram autênticos confirmamos autenticidade e nós vimos a importância e quão significativo poderia ser para o mundo todo, não só para aqui eu não sou brasileira, mas até eu percebi o impacto grande, global que isso teria e é preciso ter muito cuidado como eu já disse, nós não controlamos o impacto mas há muita coisa em jogo e nós temos de pensar cuidadosamente nisso não só no impacto que isso vai ter no mundo, nas instituições mas também em indivíduos pessoas que vão ter sua vida modificada por causa disso no dia que a gente publicou no domingo estava toda a redação do Intercept na redação fisicamente e era final da tarde e a gente publicou e aí ficou deu aquele segundo de silêncio assim, sabe tipo, a gente apertou o publish e ficou tipo assim parecia que estava todo mundo tentando ouvir se ia explodir alguma coisa sabe um pouco tipo porque, cara passa muita coisa na sua cabeça a gente o tempo todo ficava tentando por exemplo internamente bombardear o arquivo dizendo não, isso aqui mas isso aqui parece fraude isso aqui é falso ou isso aqui pode ter sido alterado nós ficamos fazendo esse exercício o tempo todo até ter certeza absoluta de que aquilo era autêntico mas mesmo assim quando a gente publicou a gente cara se a gente não viu alguma coisa se a gente esqueceu alguma coisa se a gente não atentou para alguma coisa então foi um pouco assim esse momento de esperar e sabendo que ia ter um impacto muito grande eu eu estava naquele domingo eu estava doente eu peguei uma gripe A horrorosa estava completamente mal eu fui para casa e fiquei pensando vou assistir o Fantástico para ver se eles vão dar alguma coisa duvidando o tempo todo eu sabia da força do material mas duvidava que a mainstream media ia dar atenção para ele aí eu vi um bloco ou dois os caras não chamaram e tal pensei vou dormir os caras não vão dar esse negócio aí fui dormir e aí no bloco seguinte que eu estava dormindo já depois eu soube eles deram o site intercept acaba de publicar esse material leram o resumo do material uma leitura longa para o Fantástico até e aí no outro dia eu acordei meio dormindo de remédio ainda e aí eu fui olhar meu whatsapp e tinha um milhão de mensagens assim aí eu liguei a televisão estava passando o jornal hoje estava passando as matérias a tela do site a cara do Glenn o Moro o Deltan e eu estava meio zumbi de remédio assim eu fiquei olhando e pensei cara a gente botou fogo no país assim sabe foi tipo muito grande muito rápido muito muito impactante mesmo com boa parte da grande mídia ou ignorando o material ou reportando ele de modo bastante equivocado né quase como se a notícia fosse a defesa do Moro e do Dallagnol e o outro lado fosse o Intercept né quase invertendo a ordem das coisas e então foi um pouco essa a reação assim em relação ao jornalismo investigativo se mudou alguma coisa ou não eu acho que a gente tem a oportunidade agora o ecossistema de mídia independente no Brasil de surfar a boa onda do Intercept em termos de técnica sim mas não só isso em termos por exemplo de financiamento a agência pública o site Alma Preta o site Ponte o site Marco Zero todos esses sites independentes no Brasil eles podem agora surfar essa onda de mostrar olha só existe jornalismo aqui no Intercept existe jornalismo aqui na Pública existe jornalismo aqui na Ponte e chamar o público para ajudar que o público financie eles como o nosso público nos financia e fortalecer esse ecossistema de mídia independente para que a gente tenha essas outras vozes poderosas com capacidade de produzir jornalismo do mais alto nível e que não esteja só nas grandes redações que não esteja na mão só de dois ou três grandes grupos de comunicação então eu e os meus colegas ficamos muito felizes que a gente tenha ajudado a produzir essa onda boa que a gente espera que os nossos colegas de outras redações surfem essa onda com a gente a gente quer mais gente na onda a gente não quer empurrar ninguém e surfar essa onda sozinho então essa é a minha esperança minha expectativa em relação ao impacto na profissão que a Vasa Jato e que o Intercept tiveram no Brasil infelizmente o nosso horário está terminando eu queria agradecer a Betsy ao Leandro aos intérpretes a todos que puderam contribuir para esse evento as perguntas que foram formuladas pela plateia e eu vou devolver a palavra então para vocês para comentários finais e mais uma vez obrigado a todos pela presença thank you well I just want to say that you know it's a great privilege to be here speaking to you and I am you know I just feel very lucky not only to have had the chance to do the work that I do at the Intercept but to work with such an amazing team of courageous Brazilian journalists here it's been incredibly inspiring and I'm really awe inspiring to see the dedication and courage that they have brought to their work here and you know I hope to keep doing it for a long time para mim é um grande privilégio estar aqui e falar a vocês eu me sinto realmente privilegiada de trabalhar na Intercept e com a equipe de corajosos jornalistas da equipe do Brasil e eu só tenho admiração pelo trabalho que eles fizeram e por tudo que eles trouxeram ao jornalismo para nós bom é isso pessoal então obrigado a todos acho que vocês foram privilegiados hoje de ter também a Betsy aqui porque a gente conseguiu um pedaço da agenda da semana que está bastante corrida para bater esse papo a gente adora falar em universidade é os lugares que mais faz sentido para a gente como jornalistas falar porque a gente está falando para os jornalistas do futuro e gosta de compartilhar esse tipo de experiência com vocês e um recado final para quem pode e para quem não pode avisar quem pode doar um dinheirinho para o nosso crowdfunding que é importante para o futuro sustentável do jornalismo do Intercept no Brasil então valeu aí e bom resto de semana acadêmica para vocês aí também obrigado pelo convite pessoal o pessoal da coordenação pediu para vocês levantarem para a gente tirar uma foto todos juntos aqui vamos vamos tomar uma foto todos ok obrigado Obrigado.